Eu sou o meu Roberto Pantoja e você está assistindo a sucesso.com com três S's E aí, como é que vocês estão meus amigos libertários? Eu estou falando aqui diretamente de Cartagena, aqui na Colômbia, olha só Esse lugar é muito legal Eu vi que tem muita gente de esquerda, né? Que confunde muito o capitalismo com ganhar dinheiro, um dinheiro Mas na verdade, o capitalismo não tem nada a ver com dinheiro Na verdade, ele tem a ver com você gerar valor para as pessoas Essa é a grande sacada do livre mercado, é a grande sacada do capitalismo Você só ganha dinheiro, que é uma consequência do valor que você entrega para as pessoas A partir do momento que você serve o seu consumidor Ou seja, você faz aquilo que ele deseja Que você atende a lei da demanda e da oferta Significa que as pessoas ricas da nossa sociedade, as pessoas que têm muito dinheiro São as pessoas que mais geram valor para as pessoas E não aquelas que são mais mesquinhas ou como os esquerdistas adoram Categorizar os capitalistas Então esse negócio de capitalismo malvadão, ele simplesmente não existe Porque sempre que você ganha dinheiro, que é uma consequência Daquele valor que você está entregando para a sociedade Então o que significa isso? Significa que o capitalismo livre mercado, ele é extremamente importante para as pessoas E aí você pode falar, Roberto, mas quando, às vezes, né? Antigamente você entregava valor, né? Prejudicando a sociedade Ou então fazendo alguma coisa de errado para as pessoas Por exemplo, a partir do momento que você vende armas, que você vende drogas Que você destrói uma floresta, alguma coisa assim Mas a gente tem que lembrar que a... vamos colocar... tem muito pouco tempo O termo ecologia, ele tem menos de 50 anos Se você colocar isso para a história do universo, para a história do planeta Isso não é nada, né? Para a história do ser humano, que são 100 mil anos Que teve o primeiro Homo Sapiens Ou seja, é um tempo muito pequeno Há 50 anos atrás que começou a ter essa ideia de ecologia E se você parar para pensar, há menos de 100 anos A gente, a... aqui, a natureza A natureza, no fundo, ela agia contra o ser humano Ela agia contra a gente O que significa isso? Significa que há 100 anos atrás a gente precisava fazer de tudo Para a natureza não engolir o ser humano Para um animal não matar você Para um tigre, um leão, um jacaré Não invadir a sua casa e matar você Uma cobra Significa que a natureza, ela sempre foi a nossa inimiga E a natureza, ela é muito mais forte do que o ser humano Você vê quando você coloca uma calçada Em questões de um ano, dois anos A natureza, ela vai lá e invade a calçada Ou seja, a gente temia a natureza E aí, esse conceito, né? De você fazer... de você cuidar do planeta É um conceito muito novo, muito recente E a partir do momento que a gente passou a ter consciência Que a natureza poderia ser a nossa amiga A partir do momento que a gente controlou a natureza Então a gente passou a se importar com a natureza E a sociedade começou a mudar os seus valores Então isso está acontecendo agora, nesse exato momento Então como a gente mudou os nossos valores Agora nossas demandas são diferentes A mesma coisa em relação às drogas As armas, a mesma coisa As armas a gente usava para se proteger Até chegar o momento atual Que a sociedade moderna, os países mais envolvidos Viram que a gente não precisa tanto de armas assim para se proteger A gente precisa muito mais de educação Em relação às drogas No começo a gente usava de maneira recreativa Depois a gente foi vendo Que as drogas fazem muito mal para a sociedade Então os valores, eles estão mudando As pessoas estão mudando E as demandas estão mudando E dessa forma a proposta de valor está mudando Então o capitalismo está evoluindo Está se desenvolvendo ao longo dos anos E dessa forma, o que está acontecendo? Agora a proposta de valor É para um bem da sociedade É para trazer mais propósito para as pessoas Então agora o mundo vai ser cada dia melhor Então assim, o capitalismo não é malvadão O capitalismo é muito bom para a sociedade Porque ele atende os anseios dos consumidores E os anseios ficam cada vez melhores Porque a sociedade é formada com a soma dos fracassos Então a gente entende o que é melhor para a gente E dessa forma a gente entrega valor do que é melhor para a gente Espero que você tenha gostado do vídeo Não vamos esquecer de curtir e compartilhar É isso aí, valeu!